Com a chegada da estação do metrô em Lauro de Freitas, a prefeitura criou dois pontos de ônibus, um em cima do viaduto e outro um pouco depois, em frente à concessionária Honda. Mas esses pontos têm criado engarrafamento no trânsito e gerado transtornos aos passageiros. A solução definitiva que já está a caminho é o terminal de transbordo para integração com a estação aeroporto. É o que a gente espera, torce por isso, a gente está torcendo, nós como passageiros estamos torcendo por isso, porque realmente aqui está muito complicado, por mais que o pessoal tente, mas está complicado demais. Mas a gente torce para isso, pelo menos eu espero que melhore. É bem longo a vinda até o metrô e eu acho que com o ponto vai melhorar bastante, vai diminuir mais a andada daqui para lá. Vai melhorar bastante. Quem passa diariamente pela saída da cidade tem acompanhado o avanço da obra de construção do terminal de ônibus. De acordo com o governador, o novo equipamento será entregue na primeira semana de agosto. A passarela e o terminal fazem parte do conjunto de obras da linha 2 do metrô, que liga a Salvador a Lauro de Freitas. O valor total do investimento foi de 5,6 bilhões de reais previsto no contrato. Música